O Instituto Nacional de Saúde Pública realizou hoje um seminário subordinado ao tema multissetorialidade na luta contra o cancro da mama. Este evento enquadra-se nas comemorações do Dia Mundial do Cancro da Mama com o propósito de partilhar experiências e a promoção de ações integradas na luta contra essa doença. Em comemoração do Dia Mundial do Cancro da Mama, o Instituto Nacional de Saúde Pública, em parceria com a Direção Nacional da Saúde, realizou um seminário sobre o lema multissetorialidade na luta contra o cancro da mama, ministrada pela presidente da INSP, Maria da Luz Lima. A presidente da INSP, que falava à imprensa, considerou que o cancro mais diagnosticado nas mulheres em Cabo Verde é o cancro da mama, mas até o momento não é o mais fatal, já que hoje em dia podem ser diagnosticados a tempo. Questionada sobre detenção da doença numa idade mais avançada, a mesma fonte afirmou que as mulheres já procuraram mais os hospitais e os médicos ensinam a fazer a palpitação. As mulheres procuram bem os serviços de saúde, mas também nós médicos temos que, em todas as consultas, ou pelo menos na maioria das consultas, fazer essa palpitação e ensinar a mulher a fazer essa palpitação mamar. Então, essa é uma atividade que as associações têm sido feita, que é ensinar as mulheres como fazer a palpitação da mama para que qualquer alteração seja detectada mais cedo, mais preparadamente. Ou seja, se uma mulher tem o hábito de fazer a palpitação mamar regularmente, qualquer alteração mínima de teta rapidamente consegue ir ao médico e fazer os exames e, portanto, o diagnóstico ou não. Então, é importante que as mulheres saibam fazer, mas isso também as mulheres podem fazer. Se não sabem também os serviços, o saúde também tem esse papel de também apostar na prevenção e, portanto, fazer essa palpitação. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Pública, em cada 50 pessoas diagnosticadas pelo cancro, 14 acabam por falecer. Durante um ano, vítimas do cancro digestivo e do colo do útero. A nível da mortalidade, os cancros digestivos são os que mais matam em Cabo Verde e afetam muito os homens. São os cancros do estômago, o cancro da próstata também é um dos cancros que mais matam em Cabo Verde. A nível da mulher, o cancro do colo do útero ainda é o que mais mata, mas não é dos primeiros casos. Os primeiros casos de cancro de mortalidade por cancro em Cabo Verde são os cancros do aparelho digestivo. Na mesma entrevista, Maria da Luz Lima afirmou que Cabo Verde já tem condições que garantem o primeiro passo do tratamento e que o país conta ainda com o apoio de Portugal. Nós temos neste momento oncologistas, temos serviço de oncologia na praia, temos serviço de oncologia nos dois hospitais centrais, portanto isso é muito importante, quer dizer que já se consegue fazer o segmento, as cirurgias também, temos serviço de cirurgias oncológicas que estão implementadas nesses dois hospitais e que podem dar esse primeiro passo. A quimioterapia, temos o Portugal que tem dado um apoio fundamental na questão do controle, no tratamento do cancro, portanto as condições estão criadas, não só a nível nacional, como também através de parcerias com outros países. Maria da Luz apelou à população para evitar o uso de álcool, tabagismo, entre outros fatores, que possam propiciar o surgimento do cancro.